Estou aqui, meu bebê, estou... E aí, meu irmão? Diga aí. Meu Deus, que obra de arte. Olha, coisa linda. Diga. Acabei de quebrar. Um pé. Ih, gente, vai fazer um quadro. Meu Deus, olha como eu tô patricinha. Eu tô olhando faz horas pra essa taça aqui, não tô querendo ir lá coisar. Elayne. Mãe. Meu Deus, eu jogava aqui, meu irmão. Uma dondoca, velho. Uma dondoca. Esqueci a... Apanhar com a papa. Vou botar na roda, meu. Me corta essa... Uuuuuh! Para! Ah?